O segmento de veículos foi um dos que mais sofreram com a crise econômica. O Flávio que o diga. Das sete lojas que a empresa dele tinha, sobraram duas. Mas depois de tempos difíceis, as coisas começam a mudar. É um mercado que hoje é muito promissor. Nós tivemos alguns anos ruins, mas quem ficou no mercado, quem conseguiu se sustentar, hoje está colhendo os frutos. E os números mostram que o setor tem mostrado vigor novamente. De acordo com o levantamento feito pelo IBGE, enquanto o comércio em Goiás caiu 0,8%, na comparação entre setembro deste ano e de 2017, o comércio de veículos e motocicletas cresceu 17%. No acumulado de janeiro a setembro, a alta é de 9,7%. Números impressionantes que para o superintendente do IBGE em Goiás mostram uma retomada depois de anos seguidos de queda nas vendas. Havia um número ali planejado de crescimento das vendas. Este número já foi superado. Nós tivemos nesses nove primeiros meses do ano a venda de automóveis que já estão ultrapassando aquilo que se esperava acontecer para o ano todo. Então é algo muito positivo. O aumento nas vendas também tem um outro motivo. A queda nos juros. Hoje a taxa Selic está em 6,5%, a menor da história. Com crédito mais barato, os bancos estão liberando novos financiamentos com maior facilidade. Há uma concorrência maior nesse setor em termos de financiamento, algo que não existe em outros setores. Nós temos aí os bancos tradicionais concorrendo com os bancos, as montadoras. Então a concorrência é importante e isso acaba sendo repercutido a partir de taxas menores para os consumidores. De acordo com o Detran, Goiás tem quase 4 milhões de veículos. Goiânia tem a sexta maior frota de carros e a quarta maior frota de motos do país. Números que devem aumentar, se depender da disposição das empresas do ramo. As duas lojas que nós temos hoje, graças a Deus, estão em franca expansão. Quer dizer, nós estamos... Hoje eu preciso alugar um pátio vizinho para colocar nossos carros. Eu estou com 120% da capacidade de veículos aqui na loja. Então, quer dizer, eu preciso ampliar a loja para poder acomodar todos os nossos carros e os nossos clientes serem bem atendidos.